O governo federal editou uma medida provisória com o objetivo de garantir maior segurança para os trabalhadores dos portos diante do avanço da pandemia do coronavírus. A MP 945-20 foi publicada no Diário Oficial da União e vale por 120 dias. Uma das regras altera a forma de escalar trabalhadores avulsos para operações de carga e descarga. Para evitar aglomerações, os gestores terão de usar meios eletrônicos de forma remota para que o profissional só vá ao porto na hora de trabalhar.